Você já viu o quanto pode economizar fazendo um consórcio sem pagar os juros altos de financiamentos? Ainda não? Então vou te mostrar agora. Dá uma olhada nessa Super Saveiro. No consórcio, você economiza R$ 24 mil para levar esse super carro. São prestações de R$ 1.119, quase 40% mais baratas do que as parcelas de um financiamento. O seu bolso agradece essa economia gigante. Viu como é vantajoso fazer um consórcio? Você foge dos juros altos, economiza e ainda pode levar um carrão para a sua garagem. Entre em contato e venha para a Multimarcas Consórcios. Vamos falar de mais coisas boas nesse programa de hoje, segunda-feira, 12 de novembro. Quero falar do Posto Atlântico, que fica na Avenida Portugal, número 150. Posto Atlântico, Avenida Portugal, número 150. Valdir, se eu faço a voz, você passa lá. Vou falar só para você. A troca de óleo lá, óleo sintético, R$ 69,90. 3,5 litros de óleo mais o filtro, por isso o preço. E você paga ainda até 5 vezes no cartão. O semissintético, por R$ 79,90, em 5 vezes no cartão. Em até 5 vezes no cartão. Repito, 3,5 litros de óleo mais só um filtro. Fui apressar um filtro sexta-feira, 28 pau. É. Ué, não é brinquedo não, cara. E o preço da gasolina? Passe lá. Distribuidor dos produtos, Ipiranga. E você vai no aplicativo. Aquilo aplicativo. Aquilo é show de bola. Abastece aí. Você verá quanto que você vai pagar no preço da gasolina. Eu estou falando do Posto Atlântico, Avenida Portugal, número 150, que atende toda aquela região da Pampulha. Toda a região da Pampulha. O Carlinhos esteve lá. Bom, o assunto da América. O Adilson Batista acabou não aguentando. Embora eu acho que ele escalou certo sábado, mas eu culpo esses jogadores lá. Esses caras têm que tomar vergonha na cara. Eles é que têm que decidir. Que chega num ponto que o treinador, o presidente de Sinara, Carlinhos. Está com o jogador. Está com ele. Está com o jogador. O jogador é que tem essa... Certo, por favor. Qual a palavra, o capitão? O jogador tem essa responsabilidade, a condição de fazer o resultado. E o América, ele não suportou a pressão do jogo. Nós estamos vendo aí aquela tensão do jogo de ter a bola para fazer o gol e não conseguir colocar a bola nas leis. Impressionante. É o que nós comentávamos aqui no bloco anterior. Tem momentos que pesa, a bola pesa 500 quilos, a camisa 800 quilos. E o jogador... E aí é perfil que a gente sempre fala, perfil de formação de grupo. Tem jogador que amarela no momento decisivo. E tem jogador que sobe, que cresce e decide o jogo. Essa é a diferença entre disputar uma Série A e uma Série B. Jogador de Série A, jogador de Série B. Então, os clubes, e aí o América é um desses clubes, costumam manter quase todo o seu grupo da Série B. Aí vai para a Série A carregando esse passivo emocional da Série B. Porque foi campeão da Série B, fez uma boa campanha na Série B. E aí, então, tem que valorizar esses atletas. Chega na Série A, não dá conta. Porque o tipo de jogo é outro, a pressão é completamente diferente. O potencial é maior. Então, o nível técnico é muito acima da Série B. Então, tudo isso faz uma equipe viver o momento que a América está vivendo. E realmente, agora... Só uma coisa, Tézinha. Pode falar, Ramon. É só falar aqui do nosso zap, para você entrar no assunto com muito prazer. Que é o 996-428-473. 996-428-473. Pode mandar sua mensagem agora. Eu sei que está cheio de mensagem lá dentro. Mas é porque o Washington tem que filtrar as mensagens, entendeu? Não é? Então, a Série B, recebe e manda para lá. E o nosso Facebook, hein? Estamos ao vivo agora. Estamos ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. É para o Brasil inteiro, para o mundo. Você está aí no fim do mundo, está assistindo. A gente é o facebook.com.br TV Horizonte Oficial. Facebook é esse. Facebook.com.br TV Horizonte Oficial. Com a palavra, Série Pinheiro. Então, realmente, o Adilson até deu entrevista, né? Falando que foi uma surpresa para ele. Mas, para o torcedor do América, já estava essa pressão mesmo desde antes, né? Porque, afinal de contas, são 10 jogos sem vencer. Então, é um acúmulo mesmo, né? Agora, nesse último jogo, por incrível que pareça, o América foi realmente mais para o ataque, que era o que todo mundo estava pedindo e estava essa pressão sobre o técnico. Então, realmente, ele estava mais para atacar. Só que, eu vou ter que concordar com o Carlinhos. A pressão psicológica deve estar muito grande, porque eu fiz até a contagem. Gerson Magrão tentou. Donizete. O próprio Weilon. Luan. Norberto. Foram muitas tentativas durante o jogo, porque não conseguiram ter. Nós estamos vendo. Você jogou no Cruzeiro do Atlético? O Rimeiro. É Rimeiro. Rafael Moura. Rafael Moura. Rimeiro era a bola do negócio. O cara pesa aquele. Pesado. Bola deixa eu chutar para o gol, ele quer driblar mais um, dois, três. Não tem pena para isso. Ele até tentou de cabeça, mas realmente não estava conseguindo, viu? Não, me desculpe, mas parece que tem hora que... Nós estamos vendo ali as imagens do jogo. Acabou de mostrar a imagem do gol. O América tomou um contra-ataque, tomou um gol com três jogadores na defesa contra dois. Então, é qualidade técnica também. Tem muito isso, qualidade técnica. Falta qualidade técnica para o grupo do América. Eu não vou apontar um ou outro jogador aqui. O grupo no todo, falta muita qualidade técnica. Mas dá vontade de eu falar. O problema... Tem vários jogos que o América, vários jogos que o América jogou com quatro laterais. Isso é um sintoma de quê? De que o treinador não tem opção ofensiva para usar. E não tem confiança também, né? Não tem confiança. Eles estavam mal posicionados na hora do... Por que que a torcida não pega no pé do jogador? Ô, Ramon... Por quê? Uma coisa é você ter grupo para jogar a segunda divisão, campeonato mineiro. A Copa do Brasil é mata-mata e não é toda semana, depende do que... Do momento ali, do espírito da sua equipe. Agora, quando você pega um campeonato brasileiro de 38 rodadas, se você não tiver grupo, não adianta. Você tem bons jogadores, só que esses bons jogadores não conseguem jogar todas as partidas. É lesão, cartão... Exato. E muitas vezes o cara tem uma decaída durante a competição, ele tem que ser substituído, tem que ter grupo. Olha, Valdir, eu gosto muito de um exemplo do Romário. O Romário, quando voltou para o Vasco, ele tinha voltado exterior, na época ele ganhava 400 mil reais, que era um salário extraordinário, e todo mundo começou a discutir isto. Aí ele pegou, respondeu de forma simples. Mas escuta, quem é que faz os gols da equipe? Quem é que leva o torcedor para a arquibancada? Então, eu acho que eu mereço receber o tanto que eu estou recebendo, porque aí eu dou o resultado para a equipe. Vamos combinar aí, né? Então, assim, ah, mas você só faz o gol. Ok. Põe os outros lá para fazer, então. Então, olha, não adianta. Então, eu escuto muito isso. Ah, porque o atleta deu azar. Ah, ele teve três chances e não fez. Aí o adversário foi lá e fez com uma chance. É porque o adversário é eficiente e tem qualidade para isto. E fala. Agora, Carlinho, o que o Gilvanildo tem em mãos aí, né, para talvez, tem gente falando até em salvar o América, né? Pensando aí que são cinco partidas e o América tem que vencer três. Eu diria que o América está na fila para carimbar o passaporte para a Série B, mas ele ainda está na fila. Não pegou. Não está ainda. Eu quero falar para o Brasil. Não vai passar pela imigração ainda. Para o Carlos Serba. Para o Valdir e para a Série B. Eu só não entendo que o Adilson conseguiu passar pelos principais clubes. Mas é questão de grupo. Com o Adilson, os caras estavam gostando do treinamento. Ele forçou muito a barra do pessoal. E eles continuam. A hora que precisou de mexer na equipe, de mudar, faltou qualidade para ele manter o nível técnico do time. Esse é o problema. Aí ele começa a fazer aquele monte de mexida. E tem outro fator também que é importante. Quando o adversário começa a enxergar o América do Adilson. Então, aí os adversários começaram a se preparar para bloquear o que o Adilson trazia de novidade. Então, como não tem repertório, não tem grupo para você fazer variações, fica muito igual. Então, fica fácil para o adversário anular o que o América apresentava. E com relação ao Ivanido, eu trabalhei com ele muitos anos. O Ivanido é um treinador extremamente simples e objetivo. Ele fala olhando para o olho do atleta, para os olhos do atleta. E ali é aquela ligação imediata. Com ele, é ou não é. E ponto. Não tem mais ou menos. Com ele, não fica os sapos lá no vestiário conversando bobagem na orelha de... Porque tem muito dirigente que gosta de ficar falando coisas para o jogador, antes da partida, tirando foto com o jogador. Diretor, que nem presidente é, fica sapiando o vestiário, atrapalhando o trabalho dele. E ele não permite isso. Então, esta é a magia do Ivanido. O pessoal discute muito isso. O Ivanido é um mágico. Não. Ele é um cara objetivo, simples e faz futebol pela essência do futebol. O jogador não gosta desse blá blá blá. Se você quer irritar o jogador, é ficar lá no vestiário, antes da partida, vai lá. É um momento de concentração, de profissionalismo. Chega uma pessoa que não é do meio, que não é 100% do meio, que seja um diretor que não tem essa ligação com eles, é um estranho no ninho. Exatamente. Bom, eu quero até pensar, porque a pergunta gostou demais, caramba. Não dá para aumentar a meia hora hoje aí? Excepcionalmente hoje, vamos aumentar a meia hora. Mas vamos ouvir o torcedor do Amé, cara? Calma, por favor. Coloca no ar, vai. Boa noite, pessoal do Horizonte Esportes. Meu nome é Gilson de Pedro Leopoldo. Eu queria dizer para a diretoria do América, manter o Ivanildo tanto na primeira divisão quanto na segunda, porque ele só traz o Ivanildo quando o América está caindo. Fala o que é isso para manter ele aí, para ver se faz um trabalho igual o Mano está fazendo no Cruzeiro? Essa sequência é importante. Essa sequência é importante. Boa, fala não. Na época que ele teve uma sequência, ele foi campeão. Sim. Tirou o América do rebaixamento, foi campeão na Série C, campeão na Série B. Aí depois começaram esses movimentos de pessoas que gostam de ficar tietando o jogador. Pessoas que vêm daqui bancada e acham que pode meter o B dele no futebol. A hora que tem uma queda técnica, aparece, né? Quando dá certo, quando vai levantar o troféu e tal, está tudo lá pousando para a foto. Está ganhando, está bom, né? Quando dá errado, sonha todo mundo. Não, eu estou... Larga tudo na mão do Marcos Salom. E aqui são dois. Exatamente. São dois. Eu passei mais pouco tempo. Eticamente. Eu também fui especializando no Cruzeiro. Esses dois passaram por isso. Eticamente eu respeito todos. O estado de propaganda e pirata tem um sofrimento. É por ético. É aquele cara do propaganda e pirata ainda quer só aparecer lá. O Doré é o fuchiqueiro. Ele fica dando palpite e fica puxando tapete de treinador. Esse que é o pior. Ele fica dentro do vestiário, pelo amor de Deus. Ele quer dar palminha. Ele arruma o jeito. O diretor deu uns cuidadosos. Ele está dentro do vestiário. Ele quer conectar. O jogador está a pé da vida, para não falar muito palavrão. Posso contar aqui rapidinho o históricozinho? Rapidinho, rapidinho. Eticamente, por ética, eu não vou citar o número de ninguém. Nós fizemos um jogo lá no Estádio do Café. Lá em Londrina. O vestiáriozinho acanhado. Lá no Henrique. Acanhado contra o Palmeiras. Um jogo que o América negociou e levou para lá. O vestiário pequenininho. De repente, eu precisando trabalhar, a equipe toda precisando trabalhar. Na hora que eu olho, já tinha duas pessoas dentro do vestiário. Estranha ao vestiário. Estranha ao vestiário. Fazia a parte lá do clube. Aí eu chamo o supervisor e falei aqui, não tem espaço nem para o jogador. Como é que... Falou com o treinador, o treinador chegou lá e pediu os caras para dar licença. Mas enfim. Mas é isso que atrapalha. É isso que interfere. O Gilmarildo não permite isso. Dá para pôr ele rapidinho no ar e se... Ah, depois do intervalo? Tá, vamos para o intervalo. Então já voltamos. Daqui a pouco tem mais mensagem aí para ser lida e falada aqui no programa. Vamos lá. Temporada de Ternos.m Os melhores ternos numa promoção incrível. Ternos Slim Fit e Corte Italiano. Nos melhores preços e condições de pagamento em até seis vezes sem juros. E você ainda pode ganhar de presente uma linda gravata à sua escolha. Aproveite. Promoção por tempo limitado. Ponto M. Nos principais shoppings.